Aqui dá pra acampar no meio de estrada, se for o caso. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Se contar, ninguém acredita. Tenho certeza disso. Se contar, ninguém acredita. Alto, picos nevados, lagos gelados. Olha que bonito esse lago aqui, cara, no meio dessas montanhas. E esse lago aí é de criação de trutas. E vocês sabem que trutas só dá em água gélida, só em água gelada. E por aqui é assim, se criam trutas. E antes de sair da Bolívia, nós vamos ainda comer uma dessas. Então é compromisso com vocês, porque tem lugares aqui na Bolívia que esses pescados de águas geladas são tradicionais. Então nós vamos buscar continuar desfrutando da culinária local. Mesclando um pouco com a nossa comida de acampamento. E realmente tá gelado aqui, cara. Já tem gelo na beira da estrada. Olha só. É bonito esse lago, cara. Na verdade, tudo é bonito por aqui. Tudo que sobe... Tem que descer, né? E pra variar, a paisagem continua bonita. Mas a descida, sempre a estrada é pior. Sempre assim. Ainda bem... Que eu uso... Inclusive, recomendo aí pra vocês... As pastilhas de freio Potenza. Que são trazidas diretamente da Itália. A tecnologia italiana, diretamente das pistas, inclusive do Moto Velocidade. Pra sua moto, importadas diretamente pela Mutec Importadora. Eu recomendo porque o produto eu uso e abuso, como vocês podem ver nos vídeos, e é testado na prática. Todos os dias. Então, depois de comprovar a qualidade e o custo-benefício desse produto, as pastilhas de freio Potenza, não saem mais da minha moto. E eu indico com toda certeza aí pra você. Se você, inclusive, já usa ou já teve experiência com a Potenza, deixa aí nos comentários. Eu quero saber como é que foi pra você. Tenho certeza que te agradou demais, demais. Chegando em uma cidadezinha aqui, no meio do nada, nessas montanhas, olha só. Tudo encravado na montanha. Ah, um quack. É um duque. Aqui é moro chata. De chato não tem nada, de moro tem bastante. Olha, que legal. Olha lá. Top de linha aí, centrinho. Várias vendinhas. Campo de futebol. Eu acho que é por aqui que nós temos que seguir. Meio confuso os caminhos aqui, não tem sinalização de nada. Cidadezinha de primeira. Até pra pop. Se botou segunda, terminou a cidade. Tinha a placa de boas-vindas da cidade e nas costas da placa tinha a placa de bom retorno. De volta e sempre. Ai, tem vários. Da onde eu vim era assim, rapaz. Da onde eu vim era assim. É até hoje quase. No alto de mais uma montanha. Olha. Olha. Vocês conhecem a Bé? E olha só, cara. Tudo é fantástico por aqui. Exceto esse perau. Rapaz, nunca mais para de picar. Ficar aí. Olha só que lindo isso tudo, gente. Olha ali onde passa a estrada. Vai cortando a montanha. Pensa numa dificuldade para os caras fazerem a estrada aqui. Olha isso. É tudo muito, muito lindo. É um porco. Aqui a simplicidade toma conta. Não, não. E a estrada começa a ficar cada vez pior Isso aí começa a me preocupar de novo Aqui não passa ninguém Não tem nem raste caro, nada Olha só Vamos ver até onde a gente consegue ir Mas sem boas perspectivas Pela minha experiência em caminho alternativo Olha aí Acho que ferrou Está um pouquinho desbarancada a estrada É por isso que não passa mais caro aqui De moto até que dá Até que está tranquilo Mas se der mais uma chuva já era Olha só essa pantezinha de madeira Aí também não passa mais ninguém Faz tempo O bom daqui Que se começar a escurecer E a gente não chegar A algum lugar um pouco melhor De estrada pelo menos Aqui dá para acampar no meio de estrada Se for o caso Olha só isso Rapaz Simbora moçada Falei que essa aqui é a volta O mundo mais maluca Que vocês vão ver Olha só esses caminhos Coisas inusitadas Aí é um pouco mais grande Boa tarde Se pode seguir por essas ruas? Cerrada Nem de moto não se passa Ah, sim Tinha que subir Ah, bom Bom, graças Então lascou Ainda bem que eu parei e pedi Desbarancada A estrada Porque não vale a pena Ir até lá só para ver E dizer Não passa Se os moradores locais Disseram que não passa É porque não passa Não é turista Olha só de cabrito, cara Então vamos ter que voltar Ainda bem que não andamos muito Desconfiei que essa cera Não ia dar passagem No começo dela já estava muito ruim Bastante desbarancado A tendência é Quando não tem nem um rastrinho Assim de movimento Nem nada É que a coisa é feia mesmo Mas tem uma outra estrada Que sobe Então é por ela Que nós vamos ter que ir Sofrido aqui, cara Não é mole Vamos subir por trás Dessa montanha A coisa foi feia aqui, cara Olha aí Já tem mais umas rachaduras Ali na terra Qualquer chuvinha Você vai o resto da estrada Aqui também Coitada dessa pop, cara Ela sofre, moço E daqui a pouco Nós já temos que nos preocupar Em algum lugar Para acampar Já é cinco horas passadas Se for nessas altitudes Vai ser uma noite de boa Se nós subir O resto da montanha Vai ser frio novamente Então Aqui tem uma estrada Que sobe É por ela Que nós vamos ter que ir É o que resta Essa estrada Essa estrada aqui Também não passa Muito confiança Olha aí a água É a água Que destrói Toda a estrada Mas ajuda Aqui o pessoal Dá para ver Um monte de Pequenas lavouras Todas com irrigação Isso torna A terra produtiva Por aqui Tem bastante coisa Sendo produzida Desde hortaliças A outros Isso é bacana demais De ver A gente se lasca Nesses caminhos alternativos Mas olha só a paisagem Cara Fora do comum Incrível, cara E vamos seguindo Por aqui Olha essas montanhas Galera Eu fico mais bobo Do que eu já sou E sim É possível Olha só isso Cara É incrível Esses cenários Do interior da Bolívia É incrível É incrível Olha isso, olha isso! Então, queria baixar a montanha para a gente acampar mais de boa Mas não sei se vai dar Depois daquele desvio, só subimos E está gelado aqui em cima, galera Gelado mesmo Minhas pernas estão congelando Tem um pouco de entradas de ar na calça Nas duas pernas já E aí, está congelando Mas olha só, cortamos todas essas montanhas hoje, cara Que coisa mais incrível isso! Música 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 Olha esse pôr do sol no alto da montanha Cara Simplesmente surpreendente Eu acho que agora nós vamos baixar Música 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 Fim de tarde chegando Lá naquela estradinha nós vamos sair seguindo por aquele primeiro caminho por baixo Lá perto do rio E agora Já baixamos um monte Mas continua frio ainda Está fazendo 13 graus agora nesse instante E olha só E olha só como o sol colar de vermelho As montanhas Não entardecer Agora A ordem do dia é catar Um lugar para acampar O mais rápido possível Para não pegar muito Noite Aqui assim tem uma vila Então vamos ter que passar essa vila Provavelmente para arrumar um lugar Para acampar Olha o but Cruce Vanim É o nome desse povoado aqui A cerinha que estamos começando a descer Olha Vai descer até lá embaixo no rio Ah tomara que tenha algum lugar no meio dessa cera aí Para a gente acampar Porque está difícil Não está sendo fácil de encontrar lugar aqui Não está sendo fácil de encontrar lugar Então estamos quase chegando no rio já O bom é que deu 6 graus Pelo menos de diferença Lá de cima aqui para baixo Então está bem melhor Não está tão frio aqui Na verdade ele não está Não está frio Só que não tem nada Não tem um planinho Nada, nada Agora eu vi essa estrada aqui Não sei até onde ela desce Mas pode ser que desça ali no rio Se bem que Olha aqui É um pouco visível da estrada Pode ser mais um pouco Vamos ver onde é que vai dar essa estrada Tem marca de pneu de carro Alguém desce aqui Acho que não com tanta intensidade Mas às vezes em quando Pode ser que a galera vai pescar Ou sei lá De repente tem alguma casa aqui para baixo Nós já vamos descobrir Correndo que na moto está estralando Lubrificamos ela hoje E aí depois pura poeira o dia todo O que é que está estralando para caramba Vamos ver onde é que vai dar essa estrada Vamos ver onde é que vai dar essa estrada Lá no outro lado tem uma estrada que sobe Vai dar lá no rio essa estrada Vai ter um lugar bom para nós dormir Nessa estradinha aqui acho meio difícil alguém passar de noite Bem aleatório Olha aí ó Mas é aqui mesmo que nós vamos ficar Bom vou descer mais um pouco para ver no rio como é que é Vamos voltar lá para cima Aqui embaixo no rio não está nada interessante Mas deduzi que descobri quem desce aqui pelo menos Só máquina para pegar pedra Tem umas marcas de retirada de pedra ali debaixo Tipo uma peneira gigante também Então é isso Vamos voltar ali para cima Mais um pouco de subida só E vamos armar o acampamento ali onde a gente tinha olhado antes Olha aí Nada está tão ruim que não possa piorar Deramou gasolina para caramba Olha lá ó Fedeu Deu uma rasbaladinha Pura pedra solta ali E eu não quero me machucar então E tentar segurar a moto Estava a meio por hora É melhor abrir a perna e deixar ela deitar Numa viagem sozinho Qualquer bobeirinha dessas aí Pode ser um prejuízo federal E agora Aqui mesmo Não é interessante querer entrar lá para dentro Olha ali ó Por espinha E começamos o trabalho A nossa janta hoje não vai ser uma janta muito elaborada Hoje cansei cara Vou contar uma verdade para vocês Cansei para caramba Essas estradas aí judia Acho que eu estou ficando velho E A gente almoçou bem para caramba 22 reais Aquele pratão no churrasco Com acompanhamentos Então hoje para não passar em branco Para dar uma rebatida naquele churrasco Nós vamos fazer aqui ó Uma sopinha De letrinhas As que veio lá da Argentina ainda E tem mais coisas de lá da Argentina ainda aí Então vamos fazer uma sopa E descansar Porque amanhã vai ter bastante aventura ainda nessas grotas Olha aí Sopinha fervendo já Essa aí é só ferver a água Botar a sopa e esperar E é isso aí Está fazendo um friozinho agora aqui Acho que vai ser bom dormir aqui nesse lugar Tinha umas formigas aqui antes Meio graúda Mas acho que não vão ser problema Esperar terminar de fervar essa sopa Já bolhar a colher para dentro E meter a sopa para dentro do bucho Prontinho o nosso brodo O nosso caldo A nossa sopa Chamem vocês do jeito que quiserem Acho que ficou bom Bom e quente Mas vai ser bom para dar uma esquentada no pelo Olha aqui Estou Nossa Tive que botar o casaquinho de novo Está frio, cara Vai ser bom para dormir hoje Só uns grilos cantando O céu está com um milhão de estrelas Coisa incrível 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 Fresquinho Barulhinho de água do rio Dá para escutar daqui É um rio bem Com bastante correnteza Imagina Todos esses perol e pura pedra Então O barulho de água do rio Dá para escutar daqui Só tem que cuidar Não mijar na cama Senão a avó me xinga Bora tomar essa sopa agora Coisa boa Tudo pronto por aqui E hoje Eu acho que vai fazer Bom Com esse saco aqui Às vezes Até quando é meio fresquinho É um pouco quente Dependendo da temperatura Então Acho que hoje Não vai Fazer menos que 10 graus Então Vai dar para dormir Sem minuto Só de meia Dá para tirar Toda a roupa Entrar no liner E depois no saco dormir Então Agora Partiu descansar Porque amanhã Vai ter bastante aventura Vamos seguir Para essa ruta 25 Até onde Juntos a gente vai descobrir Então obrigado Por você que ficou até aqui Hoje é o sétimo dia Seguido De camping Então Isso aí É massa para caramba Mas cansa também bastante Coisas que muita gente Às vezes fica romantizando Mas não é bem por aí Não é bem por aí Meu querido Mas Show de bola Vamos seguir por aqui Na Bolívia Acampando Mais ainda Então Não perca os próximos episódios Obrigado Por você ficar até aqui Como eu ia dizendo Um beijo no seu coração Fique você E toda a sua família Com Deus E até o próximo vídeo Então Até mais E não é que a máquina Desceu no Rio De noite Vamos ver se vai parar aí Eu não consigo acreditar nisso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha baraca que não abre o zíper é uma droga. Tchau, tchau. Agora abriu. Rapaz, se contar ninguém acredita. Tchau, tchau. Se contar ninguém acredita. Cara, não faz sentido nenhum tudo isso. Tchau, tchau.